O Homem-Aranha do Tobey Maguire apareceu em Madame Teia e você não viu? Calma, eu vou te mostrar uma imagem que vai explodir a sua cabeça aqui agora nesse vídeo. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, pra falar mais um pouquinho de Madame Teia, porque até quando o filme é ruim, a gente não cansa de falar dele, porque as coisas vão aparecendo, né, a internet tá aí pra descobrir absolutamente tudo. Antes de mostrar a cena do Tobey Maguire que está nesse filme, eu vou te mostrar este personagem aí, que é um dos personagens da tal Las Aranhas, a tribo indígena da Amazônia peruana, que tem, olha só, o seu rosto aí, a máscara, entre aspas, presente no seu rosto, que é idêntica, totalmente inspirada na máscara do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. Era pra ter o Homem-Aranha do Tobey no filme? Isso tem alguma coisa a ver com o Homem-Aranha do Tobey? Não. Isso daí, especificamente, não tem nada a ver. Mas depois que você se inscrever, eu vou te mostrar a cena do Tobey nesse filme. Então se inscreva pra você não perder mais nada, porque vai ter mais vídeo ainda de Madame Teia, tem pelo menos mais um aí que eu já gravei e que eu vou soltar nesse sábado pra você. Então fica com a gente aqui pra acompanhar tudo do universo Homem-Aranha da Sony aqui com a gente. Tudo da Marvel, porque tem muita coisa legal chegando ainda esse ano. O melhor de tudo vai ser Deadpool 3, com certeza. Agora sim, no final do filme Madame Teia, a gente tem a Madame visualizando um futuro brilhante para as meninas, onde elas serão mulheres aranhas. E nessa imagem a gente vê um take, né, meio que subindo ali em direção a um prédio. E aí você que é mais atento pode olhar e falar, opa, eu já vi isso antes, eu já vi isso antes. Eu fiquei com a impressão de que eu já tinha visto isso antes. E aí a internet achou, né, achou essa cena de Homem-Aranha 2, um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, que eles pegaram o take do Homem-Aranha do Tobey subindo esse mesmo prédio. Olha só, é a mesma cena. Eles copiaram de Homem-Aranha 2 e tacaram em Madame Teia. Por que raios eles fizeram isso? Por que eles não têm mais nada o que fazer? Porque eles não tinham verba para fazer uma cena nova dessa? Por que raios eles fizeram isso? Enfim, o filme Homem-Aranha 2 é deles. Se eles quiserem, eles podem fazer. Mas é um... Nossa, cara. É de uma pobreza, vai. Não pobreza de verba. Não foi por falta de verba. Foi por uma pobreza de espírito. Para os caras fazerem um negócio desse, é uma pobreza de espírito. Eu não quero nem perder muito tempo aqui falando mal desse filme, falando mais mal da Sony, porque é brincadeira os caras fazerem um negócio desse. Bota o nariz de palhaço no fã. Só pode ser, né, cara? Pega um filme desse, brilhante, como Homem-Aranha 2, uma cena do Homem-Aranha do Tobey, eles botam no filme... Putz, um filme que só te enganou com essas Mulheres-Aranhas. É brincadeira. Deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Gostar desse conteúdo não tem como, né? Mas se você gostou desse vídeo aqui, deu trazendo esse conteúdo para você, porque é palhaçada, cara. Parece comédia pastelão. Parece qualquer outro tipo de coisa. É um mau gosto tremendo. Se inscreve nesse canal se você ainda não estiver inscrito. E aqui na tela já tem a nossa playlist completa com tudo de Madame Teia. Tem muito vídeo legal aqui para você acompanhar. Então vai lá conferir. O filme é uma porcaria, mas os vídeos estão legais. A gente consegue fazer vídeos legais mesmo diante de uma bomba dessas. O filme é um filme de uma bomba dessas.